We'll live Fazemos um jogo tu contra eu E a seguir Eu e tu contra eu Ai não estava pronta Calma Aprenda a jogar é assim Estás a ver? Estás a ver? É assim que se joga Ai Estás a ver Ai não Toma Olha a cara que se ocupa o ar Olha a cara que se ocupa o ar Olha a cara que se ocupa É o karma É o karma É o karma Estás a ver o que? Estás a ver o karma Toma Estás a ver o que? Era o karma Ai o karma Ai o karma Ai cabrona Ai 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 Pronto Já estás a mandar muito para aquele lado Não apanhes porra Não Olha está possuída Toma Toma É isso Ellie Ai É isso Ai Os bonecos estão a travar Essa é a tua neta A loja dos 300 A neta da loja dos 300 O que? Ai tu podias ter morrido Cida Ai cabrona Já estou a perder Já estou a perder Calma Calma Não pode ser Isto não pode ser Não 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 Karma A tua rostra voe, meu! Já estou a fazer merda, pá. Já vi que sim, já vi que sim. Tem que me concentrar, tem que me concentrar, calma. Não, não! Perde, meu! Perde! Perde de rir, é! Para com isso! Não! Para com isso, meu! Caralho da miúda, meu! Continua, continua! Chupa! Não! O quê? Como? Como? 77! 77! Olá, Beto! Como, meu? Como? Acabei de ganhar um troféu que é... With Autority! Com autoridade, pá! Ninguém quer saber! Ninguém quer saber! Queres rematch? Se tu quiseres... Bora! Queres lá a costa! Bora que isto não fica assim! Bora! Não, mas esteve sim! Chegas aqui e ganhas-me! Caralho! Agora vou ganhar! Não me metes com esse nervo outra vez! Olha! É assim! Então! E agora? Não! Está quieta, chula cabra! Para de rir com esse rir que estás-me a evitar! Ah! Oh! Ah! Toma! 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 Ah! 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 Estou bem! Foi boa! Foi boa! Estou bem, foi feliz! Tem que admitir que foi boa Está muito bem! Praíste, porque não existe nada. Ai, p... Ai, p... Ai, p... Ai... É para o tempo que eu me falo, porque eu não posso ter um pouco de luz. Não, 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 não. Eeeeh, vende o tiro! Ei, eu foda! Ei, oh Eli! Vai à merda! Eu encontrei uma taxa para te fazer! Vai à merda, meu! Filha da... Tá! Vai, Ana! Isto era o seu rematch, o seu comeback! Desforra para eu ganhar, não é? Mas estou a perder! Vai, vai! Dá-me a tua desforra! Dá-me tudo o que tu tens para me dar! Eu dou tudo o que eu tenho! Toma! Seu demónio, para de me ganhar! Ai, Ana, tu quando mandas essas merdas! Calma! Calma! Ai, não! Finalmente! Finalmente! Ui, ui, ui! Estou furiosa! Agora estou furiosa! Ui que ela está furiosa! Ela está furiosa! Estou furiosa! Vira-volta! Que vergonha! Vou ter que contar a usar a minha tática! Vou ter que contar a usar a minha tática! Qual tática que é? Ai, a puta! Então, o que é que se passa, Eli? Estás a perder? Pega! Pega esta! Pega! Pega esta aqui! Pega-te também! Ah, mas queres brincar assim, hein? Está bem, podemos brincar assim! Estou aí em cima do mapa! Mano! Olha aí ela! Olha aí ela! Olha aí ela! Vamos brincar assim! Vamos brincar, vamos! Toma! Estou quase a apanhar-te! Ai, eu te ganhei! 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 Eu queria dizer que ganha esta merda! Anda lá! Queres tentar outra para ver se tu faz a desborra para o teu canal? É... não! Bora... Bora jogar contra... Contra pessoas! Bora lá! Vamos! Vamos jogar contra pessoas! Bora! Let's go! Vamos levar a costa outra vez! Vamos! Bora! Pena que isto tenha poucas rondas, mas prontos! A minha gaja começa a dançar de nada! Feito a curtir! É como a dona! Que engraçado! Lá está esta merda a bugar! Está! Não está! Não está! Não está! Não está! Não está! Está a ver a carta! Ei, a fogo! Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana! Eu ia tentar! Estava a dizer! Aquilo é tipo o L-Storm! Não é uma cena! É um ataque muito poderoso! Ah! Os cabões estão a usar! Não podemos usar a tática! Senão eles também usam conosco! Pronto! Já sabemos qual de nós é a melhor a fazer a tática! Por isso! Oi! Acho que a gente com tudo o que treinou conseguimos ganhar a eles a fazer a tática! Ah! Estão a levar uma sova! Não! Não falo muito! Ah! 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 Não! Eu estou fazendo nada! Toma! Tomas! O gato! O gato está mal e está aí com tudo! Ah! Boa! Que sova! Que eles estão a levar! Ah! Então não! Pronto, pronto! Vamos para a alimentar! Porque já estão a ficar pedidos! Não podemos lançar foguetes antes da festa, senhor! É isso! É isso. Nós estamos a ganhar mais um. Olha, manda o Cucu. Ah, não, não. Estou de novo. Já está. Eu mandei. Ah! Ai, ela apanhou! E tu festejas? E tu festejas? Ah, pai. Eu estava a estar na costa. Eu não estava acabando de semana. Ah, pai. Ai, o filho da puta, meu. Filha da mãe. Acabou-me o meu ponto. Os gajos estão malucos, olha. Eu estou sempre a enganar. Eu estou sempre a tocar no quadrado. Eu não tivesse a traficar. Eu acho que não tivesse a traficar. Era a tua. A gajos é grande. É estúpida. Porquê? Porque ela estava a fazer aquilo no meio do campo, que não serve a nada. Só que vais poder se fizer no meio do campo. Ah, é. F***, senão não dá para ter uma coisa. É. É bem. Ai, eu estou a puxar, f***. Ai. A sério? Porra, agora confundi a minha personagem com a tua. Estou a puxar, f***. Não. Ai, caralho. É. Já foram. Já ganhamos isto. E aí? 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 É a minha, mas eu não vou falar. É a tua neta, gostosa? Uuuuuh! Chega da tiro, meu! Chega da tiro! Ela ficou furiosa! Oh, mas pav, que psoe ideia, ó!